Vamos lá, meus amigos, para as últimas notícias. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu bem o amigo Nicolás Maduro lá na Rússia e está feliz, querendo a entrada da Venezuela no BRICS, o bloco de ditaduras e ditadores inimigos dos Estados Unidos. Hoje, no primeiro vídeo, mais cedo falamos sobre a chegada surpresa de Maduro na Rússia. Ele não avisou para ninguém e agora chega a notícia de que Rússia apoia esforços da Venezuela para se juntar ao BRICS, diz Putin a Maduro. E ele fez essa visita após a recusa da Venezuela do bloco. E olha o que o Putin disse. Ele disse que Maduro é um dos principais e mais confiáveis parceiros da América Latina. Não é possível. Claro, pode ser confiável para ele, para as ambições, estratégias, políticas, projetos Os Estados Unidos, esses ditadores, não gostam de democracias, não suportam a verdade que os Estados Unidos é a maior potência do mundo, seja econômica, política, democrática. Então vale tudo. Putin sabe que Maduro é um desonesto, ladrão, bandido, que perdeu a eleição e roubou a cadeira presidencial. Mas para ele vale, porque está jogando contra o inimigo. Em comum, os Estados Unidos. Venezuela tem uma posição estratégica, territorial na América Latina. Então esse é o jogo deles. E é vergonhoso para o Brasil, não é? Participar desse bloco de ditaduras e inimigos dos Estados Unidos. Então é isso, gente. Vamos falar agora do Brasil, porque saiu a pesquisa Quest hoje, de São Paulo, mostrando aí o segundo turno. Ricardo Nunes tem 44% e Boulos 35%. Branco Nulo não vai votar 19%, indecisos 2%. E também saiu a pesquisa de Fortaleza. Evandro Leitão tem 44% e André Fernandes 42%. Segunda Quest. A gente torce pela vitória do André. Vai lembrar que isso aqui é pesquisa. Eu não confio em pesquisa, mas eu divulgo. Agora é interessante que a esquerda está desesperada com a vitória do André Fernandes. A mídia, que deveria ser isenta, veja isso. Peguei até aqui, vou botar para você o perfil do Leandro Russo, compartilhou uma postagem do Guilherme Amado. E como o portal, pelo portal Metrópolis. O Leandro Russo escreve o seguinte, sendo até irônico. O que eu gosto da imprensa profissional é a isenção, sem viés algum para a esquerda ou direita. Aí vamos ver o que diz Guilherme Amado. Fortaleza pode eleger no próximo domingo um lacrador de extrema direita. Gostaria de perguntar a essas pessoas que pretendem votar em André Fernandes se elas não se lembram do desespero de quem morreu asfixiado em Manaus por falta de oxigênio, das dezenas de caixões enfileirados, de mortos na pandemia, do desespero de quem sofreu por ter eleito para presidente um perfil desses. Nossa, que misturado, que profissionalismo esse. Gente, isso aqui não é um jornalista. Isso aqui é um cabo eleitoral de esquerda. Na cara dura. Desespero com a vitória. E vai ter a vitória do André Fernandes no segundo turno. Falando de eleição, vamos para os Estados Unidos? Por quê? Há duas semanas da eleição, Donald Trump ultrapassa Kamala Harris nas projeções. Republicano surge com 52% de probabilidade de vencer o peito presidencial. Não é um instituto de pesquisa, mas é um site, ou melhor, o maior site de avaliação de pesquisa dos Estados Unidos. O 5-Tury-Aid. E Trump aparecia com uma leve vantagem numérica em relação à Kamala. Na sexta-feira, 18, contudo, Trump avançou nas estatísticas pela primeira vez. Agora, praticamente na reta final da campanha, ele surge com 52% de probabilidade de vencer o pleito. Já a pesquisa da Reuters, Ipsos, Kamala mantém vantagem de 46% a 43% sobre Trump. A pesquisa mostra pouca variação em relação à mostragem anterior, que mostra a Errol Harris com vantagem dentro da margem de erro. Dá praticamente um empate técnico. Mas isso aqui é pesquisa eleitoral. Nos Estados Unidos, tem essa coisa também, tipo aqui no Brasil, de erros grotescos na hora do resultado oficial. Vai lembrar que a eleição acontece dia 5 de novembro, agora, de 2024. E estaremos aqui, comemorando a vitória do Donald Trump. Vamos falar, voltar para o Brasil? Olha só isso aqui. Hoje mais cedo falamos do escândalo do Ministério da Saúde, do HIV. Agora tem um escândalo aqui também do Ministério da Cultura, porque programa de 59 milhões de reais beneficia ONGs ligadas a petistas e assessores do governo. O Ministério da Cultura diz que escolhas têm base técnica e que não julga a filiação partidária dos coordenadores dos projetos. Claro, ô dona Margarete, claro. Foi só coincidência de cair petistas e assessores nessa base técnica, nessa escolha técnica. Que interessante. Isso é farra com o nosso dinheiro. Olha aqui, ó. Uma das entidades contempladas como líder, um empresário de Mato Grosso, investigado por suposto envolvimento em crimes como peculato e lavagem de dinheiro. Ele é alvo da Operação Pão e Circo, que apura desvios significativos na cultura do Estado. Meu Deus. E agora recebendo aí a verba federal para continuar o Pão e Circo. Ih, Brasil. Está aí. Eles criaram um programa em setembro agora, o Programa Nacional de Comitês de Cultura, para contemplar aí as 27 unidades federativas do Brasil, contratar organizações culturais, ações de mobilização social, etc, etc. Mas tudo é mamata, é politicagem, para petista sugar nosso dinheiro. No Distrito Federal, a Associação Artística Amapati lidera o comitê local. Yuri Soares Franco, ex-vice-presidente da Amapati e secretário de Cultura do PT do Distrito Federal, renunciou à entidade antes de assumir um cargo no Ministério da Cultura. Nove meses depois, a Amapati firmou o acordo com o Ministério. Escolha técnica. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, participou do lançamento do Comitê de Cultura no Paraná, que incluiu um cortejo em Curitiba. A ONG Soiloco Porti, dirigida por João Paulo, pré-candidato a vereador pelo PT na época, coordena o programa de Estado. Coincidência? Não. Segunda pasta, escolha técnica. No Amazonas, o Otávio da Silva Rodrigues, do Instituto de Articulação da Juventude da Amazônia, é quem coordena o Comitê Estadual. Depois do convênio, Rodrigues recebeu um cargo comissionado no Ministério da Cultura. Coincidência, gente. No Rio Grande do Norte, a Associação Grupo de Teatro, Facetas, Mutretas e Outras Histórias, de Rodrigo Bico, tem a coordenação o comitê. Em Mato Grosso, o Instituto Mato Grossense de Desenvolvimento Humano está sob investigação por suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro. Mas é escolha técnica, gente. Tá aí. Últimas notícias para encerrar o vídeo. Jovem Pan demite Amanda Klein e recontrata correspondente. Lembra dessa menina aí? Jornalista que trabalhava na emissora desde março de 2021 foi dispensada depois da cobertura do primeiro turno das eleições em São Paulo. Ela vai continuar na Rede TV, tá lá desde 2011. E a Jovem Pan vai contratar, recontratar o Eliseu Caetano. E a Globo? Globo prepara a aposentadoria de Bonner e define novo apresentador do Jornal Nacional. Jornalista continuará no noticioso até o final de 2026, quando deverá ceder sua cadeira para César Trale. Bom, isso aqui não importa, não. Nem vejo a Globo. Que se dane. Fica, sai. Dá no mesmo. E Milley dissolve receita federal da Argentina. A Administração Federal de Ingressos Públicos, a FIP, será substituída por órgão de arrecadação mais enxuto, com uma estrutura simplificada e um corte de 34% nos cargos públicos. Parabéns, Milley. Javier Milley. É isso, gente. Essas são as últimas notícias. Em breve a gente volta com mais um vídeo para você. Deixa o like, comenta, compartilha. Meu nome é Bruno Jonsen e até o próximo vídeo. Valeu!